Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar a famosa Caverna dos Peixinhos da Praia de Ponta Grossa, que fica na cidade de Icapui Litoral do Nordeste, distante 200 quilômetros de Fortaleza. Nesse dia a água estava meio turva devido à movimentação de pessoas, mas deu para aproveitar o passeio. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha só esse café, gente, que eu tô ouvindo. Muita opção aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.